Eu sou vidrado em você, química perfeita, não consigo entender, é impossível Eu te disse não, você criou as regras, escura a mama das suas mãos Sou minha missão pelo seu amor, me abençoa e lembra-se da mesa do seu caldo amor Inconsequente, nossa paixão, cada dia uma nova noção Meu coração tá disparado, meu corpo tá viciado, nessa louca adrenalina que me faz arrepiar Eu se enfrente nas veias quando você me sedeia, venha lá Meu coração tá disparado, meu corpo tá viciado, nessa louca adrenalina que me faz arrepiar Eu se enfrente nas veias quando você me sedeia, venha lá Eu se enfrente nas veias, venha lá Eu se enfrente nas veias quando você me sedeia, venha lá Coração tá disparado, meu corpo tá viciado Nessa louca adrenalina que me faz arrepiar Eu sou infeliz nas veias quando você me senteia Venha Paralão, acessar Coração tá disparado Eu sou vidrado e você é química perfeita Não consigo entender É impossível Te dizer não Você criou as regras Estuma a palma das suas mãos Minha missão é pelo seu amor Me abençoa e entra Coração e o seu calor Inconsequente Faça paixão A cada dia uma nova noção Meu coração tá disparado Meu corpo tá viciado Nessa louca adrenalina que me faz arrepiar Eu sou infeliz nas veias quando você me senteia Venha Coração tá disparado Meu corpo tá viciado Nessa louca adrenalina que me faz arrepiar Eu sou infeliz nas veias quando você me senteia Eu sou infeliz nas veias quando você me senteia Se me ama 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 Coração tá disparado Coração tá disparado Meu corpo tá viciado Nessa louca adrenalina que me faz arrepiar Eu sou infeliz nas veias quando você me senteia Se me ama Coração tá disparado Eu sou infeliz nas veias quando você me senteia Eu sou infeliz nas veias quando você me senteia Eu sou infeliz nas veias quando você me senteia Eu sou infeliz nas veias quando você me senteia